Quem tem Nena tem tudo. Esse certamente é o sentimento da torcida Alvinegra de Arapiraca com a vitória de hoje a noite aqui no Coaraci da Mata Fonseca no jogão de bola de casa cheia onde o Asa venceu por um gol a zero gol do camisa nove do Asa o nosso centroavante Nena que é que já é o artilheiro do Asa na série C dois mil e oito com oito gols. É claro que o placar do jogo de um a zero talvez não diga efetivamente o que aconteceu durante os noventa minutos mas na verdade o torcedor sai feliz mas sai um pouco um pouco frustrado porque naturalmente esperava uma melhor exibição do Alvinegro de Arapiraca que também é o líder do seu grupo na na terceira fase da série C dois mil e oito. O torcedor esperava uma partida mais bonita mais bem jogada quem sabe até se esperava mais uma goleada do Alvinegro mesmo respeitando a ótima campanha do Salgueiro nas fases anteriores mas o que se viu em campo na verdade foi um jogo duríssimo muito disputado mesmo com o Salgueiro perdendo um jogador no primeiro tempo expulso o zagueiro Rodinei mas mesmo assim com dez homens o Salgueiro soube se impor no jogo e parecia até que o Salgueiro tinha onze e o Asa também tinha onze jogadores o Asa não reeditou suas grandes atuações e mesmo tendo conseguido a sua vitória foi uma vitória suada graças naturalmente ao talento individual do nosso centroavante Nena que cada vai cada vez mais se firma como ídolo dessa torcida Alvinegra. O treinador Vica fez três substituições durante o jogo ele colocou em campo Leandrinho colocou em campo Juninho Cearense colocou depois Didira mas mesmo com essas três mexidas o treinador Vica certamente não saiu satisfeito como gostaria porque o seu time não fez na verdade uma grande apresentação mas como no futebol que vale são os três pontos o Asa está levando os três pontos pra casa e está assumindo está mantendo naturalmente a sua posição de líder desse grupo é o grupo vinte e seis com sete pontos resultado de uma vitória fora de casa contra o Campinense aquela goleada histórica de cinco a um em Campina Grande hoje mais três pontos em Arapiraca é diante do Salgueiro e o empate do domingo passado diante do do confiança de modo que o Asa é fecha a chamados jogos de ida fazendo sete pontos em nove disputados e na verdade é uma belíssima performance e isso credencia o Asa a naturalmente sonhar com a passagem para o octogonal e sonhar mais ainda como torcedor alvinegro está sonhando com a possibilidade de disputar a série B em dois mil e nove então a gente quer parabenizar diretoria comissão técnica jogadores a torcida que veio em grande número certamente tínhamos aqui hoje mais de seis mil pessoas no coaraci da Mata Fonseca o o popular o famoso fumeirão de Arapiraca e a gente espera então que o que o Asa possa agora ele que sai para fazer dois jogos domingo em Salgueiro e na próxima semana em Aracaju no Batistão possa conseguir os pontos que ele precisa para se classificar a maioria das pessoas acha que o Asa chegando a dez pontos ele estará classificado e é claro que o Asa terá certamente essa possibilidade para não precisar fazer esses três pontos que ele precisa no jogo final aqui em Arapiraca diante do Campinense que também venceu hoje ao Confiança e já é o segundo já é o segundo colocado desse grupo o Salgueiro ficou em posição difícil com apenas um ponto em nove disputados o Confiança também está em uma situação não muito boa com dois pontos em nove disputados melhor melhor eh melhor performance tiveram Campinense que fez seis pontos em nove e o Asa que fez sete pontos em nove de tal maneira que a gente acha que o Asa eh está mantendo a a sua performance ao longo da da competição e mais uma vez quer dizer ele foi foi o primeiro lugar na na primeira fase foi o segundo com treze pontos foi o primeiro lugar na segunda fase com dez pontos e agora permanece já está próximo da classificação com sete pontos em nove disputados é uma performance em torno de sessenta e seis entre sessenta e setenta por cento de de aproveitamento eu não sei se a gente teria como destacar a algum jogador eu acredito que o grande destaque do Asa foi naturalmente o gol o Nena pelo golaço que fez os demais jogadores se esforçaram correram lutaram mas o o Asa hoje ele talvez tenha pecado por ter rifado demais a bola aquela aquela bola cruzada pra área que acabou não dando em nada né? E pra piorar a situação por pouco o Salgueiro no final do jogo eh não marcou o seu gol que teria sido uma grande catástrofe para a equipe alvinegra então repetindo vamos parabenizar a todos a parabenizar a todos pela bela pela bela vitória convocar aqueles mais destemidos e mais corajosos a viajar seiscentos quilômetros no domingo pra ir a Salgueiro né? E nós estaremos particularmente apenas no Batistão na quarta-feira para registrar certamente um bom resultado tá na hora do Asa ganhado confiança lá no Batistão o o confiança o confiança venceu o Asa duas vezes lá está na hora do Asa quebrar esse tabu e ganhar do confiança aí sair de Aracaju classificado para o histórico octogonal onde o Asa poderá fazer até novembro dezembro deste ano quatorze jogos sete jogos em casa sete jogos fora será festa do futebol alagoano será festa do futebol arapiraquense será quase um sonho antecipado do torcedor do Asa que sonhou apenas com a série C dois mil e nove e de repente pinta a possibilidade da série B dois mil e nove com já com a com a classificação pra série C dois mil e nove obtida né? Mas um prolongamento não esperado talvez por por quase ninguém da da série C dois mil e oito né? Com essa com essa eh histórica e e desejada maratona de catorze jogos a partir do final da terceira fase. Nós vamos ficando por aqui agradecendo a a empresa Luz Digital pela pela cobertura maravilhosa que vem agradando a todos de Arapiraca né? E a TV Arapira Bola agradece então a todos aqueles que se dispuserem no pós-jogo né? a ficar curtindo nas suas casas, nos bares, nas lojas, as imagens da 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 luz digital e as imagens exclusivas da TV Arapira Bola de Arapiraca. Um obrigado e uma boa noite. Obrigado.